Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito legal pra vocês, mas antes eu queria deixar um comunicado. Eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo, gente, porque eu tava viajando, mas agora eu vou voltar a postar vídeo pra vocês com uma frequência boa, tá? Então, agora bora pro vídeo! Gente, então vamos lá, que eu nem falei o tema do vídeo de hoje, mas vocês já devem ter visto pelo título, que no vídeo de hoje eu vou mostrar a nova atualização pra vocês! Gente, pelo que eu tava vendo, é alguma coisa relacionada a caminhão de sorvete. Eu demorei pra trazer esse vídeo, né, mas eu tava muito ansiosa e vou trazer hoje pra vocês. Então eu vou sair aqui da minha casa e eu vou ver se essa atualização tem alguma coisa de Robux, gente. Tenho quase certeza que tem, mas vamos ver aqui na loja. Tem, gente... Ai, mas olha que bonitinho! É um carrinho de sorvete, gente. Aqui tá dizendo que é o Ice Cream Truck. E ele é 350 Robux. Então vamos comprar ele aqui. Vamos lá comprar agora. Que bonitinho! Que bonitinho! Gente, vocês viram isso? Que legal! Eu adorei esse carrinho de sorvete. Ai, gente, aqui a plaquinha do carro ainda tem o nosso nick do Roblox. Será que dá pra mudar o preço? Aqui tem uma outra... Definir preços. Eu vou botar a 1 bucks, gente. Aqui, eu botei a 1 bucks, ó. Ice Cream, que pra quem não sabe é esse sorvete, tá a 1 bucks. Será que essa menina vai comprar? Vamos ver. Oi, menina, tudo bem? Você vai comprar um sorvete? Oi, oi, oi. Tá todo mundo vendo aqui em cima, gente. Será que vão comprar um sorvete? Compraram? Uhul! Obrigada, menina. Muito obrigada, Giovanna e Yu. E um beijo pra você. Sorvete de boa qualidade. Eu vou botar aqui pra ela, gente. Obrigada. E um beijo pra você. E, gente, eu tô aqui com alguns inscritos. Eu tô com todas essas pessoas aqui que estão nesse carro. Elas estavam ali falando comigo que elas eram inscritas aqui no meu canal. Então, um super beijo pra vocês. E, gente, eu vou pegar aqui meu caminhãozinho de sorvete. E eu vou colocar lá na cidade que eu acho que vai vender mais. Então, vamos lá. Deixa eu só retornar aqui que... Tá difícil, gente. Tá difícil. Ih, gente. Eu já cheguei aqui na cidade. E eu botei aqui o meu sorvete, né? Meu ice cream. Ah, um bucks. E essa menininha aqui, que é uma inscrita também do meu canal. Ela colocou o sorvete dela a 10 bucks, gente. Aí a gente botou o carrinho de sorvete uma do lado da outra. E eu achei muito fofinho essa nova atualização. Até pelo fato de tocar essa musiquinha. Olha, eu vou sentar aqui no carro. Tocar música. Ah, gente. Agora que eu ouvi. Quando toca essa musiquinha, tem que esperar um pouquinho pra carregar. Porque parece que descarrega, né? A bateria, daí vai lá, recarrega de novo e pronto. Gente, eu gostei bastante da nova atualização. Como todas as atualizações que o Dono do Adopt Me faz. Eu acho que ele manda muito bem. E eu acho que as minhas preferidas são de ganhar dinheiro, gente. Gente, eu acho que o Dono do Adopt Me, ele manda muito bem nas atualizações. Porque ele faz algumas coisas bem inteligentes. Como novos pets. E várias formas de você ganhar dinheiro. Em falar em várias formas de ganhar dinheiro. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal. Que eu vou deixar nos cards. Que ele é como ganhar dinheiro, né? Três formas de você ganhar dinheiro no Adopt Me. Gente, eu recomendo super esse vídeo. Porque ele tá bem legal. Mas então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Da nova atualização também. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for um de nós. E ativa o sininho das notificações. Pra você não perder nenhum vídeo novo. E eu tô aqui com essa inscrita. Que é IsabelleFera061. Um super beijo pra você. E um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo.